Olá, família! Um abençoado domingo para você, meu irmão! Um abençoado domingo para você, minha irmã! Já estou chegando! Sou eu mesma, Ione Cruz! Sou eu, sou irmãzinha de todos os dias aí, que alegria! Qual é o seu nome? Maria? Aparecida? José? Paulo? Roberto? Eu não sei o seu nome, mas você é meu irmão e minha irmã, vocês são meus irmãos e irmãos na fé. Temos o mesmo Pai no céu, Paizinho que cuida de nós e Ele nos reúne em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Aonde você está por este Brasil afora? Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro do Brasil ou Além Brasil? Já acolho você que reza comigo pelo Evangelizar, nossa missão no Facebook, você que recebe aí por outras páginas o áudio, grupos no Face, você que reza comigo pelo WhatsApp, Telegram. Acolho carinhosamente os ouvintes aí da Rádio Vida Nova FM de americano no interior de São Paulo, que rezam comigo no domingo de manhã, né? Às sete e cinquenta. E eu já quero convidar você aonde você estiver, já pedindo o Espírito Santo sobre o seu coração. Hoje nós estamos aí no sexto domingo da Páscoa e estamos aí rumo a Pentecostes, né? E vamos pedir então o Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo, vinde sobre todos nós, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado do Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Evangelho deste domingo está lá em São João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. Assim diz o Santo Evangelho para nós, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e também vocês viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Espírito Santo continua a obra de Jesus. Jesus diz assim, Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneçam com vocês para sempre. Advogado, advogado é alguém que defende uma causa. E Jesus, Ele envia o Espírito Santo como advogado, como nosso advogado, meu irmão. O Espírito Santo é a memória de Jesus que continua sempre viva e presente na comunidade, na família, nos grupos e dentro do nosso coração. E é o Espírito Santo que ajuda na caminhada. É o Espírito Santo que nos leva para frente. E o Espírito Santo, Ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. E o Espírito Santo, Ele habita o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, que alegria! Deus habita o nosso coração. Você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita o nosso coração. E Ele é o Espírito da verdade. E Ele nos mostra a verdade. O Espírito Santo sempre nos mostra o caminho a seguir. Quando nós erramos, Ele incomoda o nosso coração. Ele nos dá a graça do arrependimento. O Espírito Santo, Ele é o hóspede da nossa alma. É o nosso melhor amigo. Porque se Ele mora dentro do teu coração, Ele te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Deus está conosco. O Pai do Céu nos deu Jesus. E Jesus está conosco. No Espírito Santo que habita o nosso coração. Que lindo! A presença da Santíssima Trindade. Um Deus uno e trino. Mistério da nossa fé. Nós não entendemos. Mas nós cremos. Vocês o conhecem porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não sei o que você está passando não, meu irmão. Mas eu quero dizer para você. Mas eu quero dizer para você. Deixa o Espírito Santo preencher o teu coração. O Espírito Santo tem muitos dons, muitos frutos para nós. E nós esquecemos de pedir. Nós deixamos o Espírito Santo quietinho dentro do nosso coração. Nós precisamos pedir que Ele se manifeste. Que Ele abra os nossos olhos. Que Ele nos dê sabedoria, discernimento. Sabedoria para entender o que Deus tem para nós. Para nós entendermos os designos de Deus. O Espírito Santo revela. Por isso peça. Lá na sua comunidade, no seu grupo de oração, na sua pastoral. Peça ao Espírito Santo. Se você está vendo que está acontecendo alguma desavença, discórdia. Peça ao Espírito Santo sobre os teus irmãos de comunidade. De pastoral. Peça pelo teu sacerdote. Peça pelos da tua família, Espírito Santo. Tu conheces tudo. Toca os da minha casa. Toca os da minha comunidade. Enche o coração de cada um, de cada um de amor. E o Espírito Santo, Ele leva a comunidade a discernir os acontecimentos. Para continuar o processo de libertação. E Deus, Ele quer cada um de nós livres. O mal, Ele não tem poder sobre nós. Nós precisamos tomar posse disso. Mesmo que, muitas vezes, somos atacados, movidos pelo Espírito Santo. Nós vencemos todo o mal. O Espírito Santo nos leva a oração. O Espírito Santo nos impulsiona a reconciliação. O Espírito Santo nos leva para a comunidade. Nos leva para o seio da nossa família. O Espírito Santo nos leva onde Deus quer, porque Ele é o próprio Deus que habita em nós. E Ele sabe do que você necessita. Por isso, o Espírito Santo vai tocando a cada irmão e irmã que neste domingo está rezando comigo, Senhor. Eu não sei o que cada um necessita, mas, Espírito Santo, Tu conheces porque habita o coração de cada irmão e irmã que está rezando. Os doentes, os que choram, os que sofrem, os que estão alegres, aquele Senhor que não tem mais ânimo para viver, Tu conheces. Reanima, Senhor. Cada irmão e irmã hoje reanima na fé. Virgem Maria, a Senhora que é a cheia do Espírito Santo, intercedei por nós, Mãe, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu desejo para você um abençoado domingo, né? E vamos buscar o próprio Deus. Quando ali na missa, no altar, o sacerdote levanta a hóstia santa, o Espírito Santo ali realiza um milagre e aquela simples hóstia se transforma no corpo, sangue, alma e divindade do Senhor para nos alimentar. Então vamos buscá-lo? Ele é a nossa vida, a nossa força, é aquele que nos anima para a caminhada diária. Um feliz domingo para você, um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!